Vou perguntar o que deu nessa mulher Que nunca mais teve na noite Onde praticamente era o seu lar E você tá ocupada demais Suada demais Tá calor demais Mas todo amor se tornou E você vê Que eu não sou um bom moço Você vai se arrepender Você achou que eu tava brincando Quando eu disse que de vez em quando E assim eu te machucando Seu erro foi não tá esperando Se atrair e acabar confiando Num demônio com a voz de um anjo Garota, você quer saber a sensação Você pegou na minha mão Se deitou no meu colchão Deitação é pecado Pai, sei que é errado Mas que pecado bom demais E um tempo atrás Percebi que só posso encontrar a paz Nesses prazeres carnais Mas todo amor se tornou E você vê Que eu não sou um bom moço Pra se arrepender Você achou que eu tava brincando Quando eu disse que de vez em quando E assim eu te machucando Eu ergo foi não tá esperando Se atrair e acabar confiando Num demônio com a voz de um anjo Oh, 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 oh Oh, 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 Obrigado.